Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Porque mandaste, tudo existe até agora. Todas as coisas ao Senhor vos obedecem. Se não fosse a vossa lei minhas delícias. Amém. Eu já teria perecido na aflição. Eu jamais esquecerei vossos preceitos. Por meio deles conservais a minha vida. Vim de salvar-me, ó Senhor, eu vos pertenço. Porque sempre procurei vossa vontade. Respreitam-me os maus para perder-me. Mas continuo sempre atento à vossa lei. Vi que toda perfeição tem seu limite. E só a vossa aliança é infinita. Demos glória a Deus Pai Onipotente e ao seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me. Escutai a minha voz, vinde e salva-me. Sede uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo. O meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Das garras do opressor e do malvado. Por que sois, ó Senhor Deus, minha esperança? Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal o meu amparo. Para vós o meu louvor é eternamente. Muita gente considera-me um prodígio. Mas sois vós o meu auxílio poderoso. Vosso louvor é transbordante de meus lábios. Não me deixeis quando chegar minha velhice. Não me falteis quando faltarem minhas forças. Fazem planos os que tramam minha morte. E dizem, Deus, o abandonou, vamos matá-lo. Agarrai-o, pois não há quem o defenda. Não fiqueis longe de mim, ó Senhor Deus. Apressai-vos, ó meu Deus, em socorrer-me. Que sejam humilhados e pereçam os que procuram destruir a minha vida. Sejam cobertos de insfâmia e de vergonha, os que desejam a desgraça para mim. Eu, porém, sempre em vós confiarei. Sempre mais aumentarei vosso louvor. Minha boca anunciará todos os dias Vossa justiça e vossa graça incontáveis. Cantarei vossos portentos, ó Senhor. Lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude. E até hoje canto as vossas maravilhas. E na velhice, com os meus cabelos brancos. Eu vos suplico, ó Senhor, não me deixeis. Ó meu Deus, vossa justiça e vossa força São tão grandes, vão além dos altos céus. Vós fizestes realmente maravilhas. Quem, Senhor, pode convosco comparar-se? Vós permitistes que eu sofresse grandes males. Mas vireis restituir a minha vida E tirar-me dos abismos mais profundos. Confortareis a minha idade avançada E de novo me haveréis de consolar. Então vos cantarei ao som da harta Celebrando o vosso amor sempre fiel Para louvar-vos, tocarei a minha cítara Glorificando-vos, ó Santo de Israel A alegria cantará sobre meus lábios E a minha alma libertada exultará Igualmente a minha língua todo dia Cantando exaltará vossa justiça Pois ficaram confundidos e humilhados Todos aqueles que tramavam contra mim Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Aparecem as flores nos jardins A voz da rola se escuta em nossa terra Eu os atraía com laços de humanidade Com laços de amor Era para eles como quem leva uma criança ao colo E rebaixava-me a dar-lhes de comer Nenhum povo mereceu tanto carinho Ele nos arrebatou o coração Contemplando-nos com o sol de seus olhares Ó Deus, que nos destes a Santa Virgem Maria Para amparar-nos como Mãe Solícita Concedei aos povos da América Latina Que hoje se alegram com sua proteção Crescer constantemente na fé Crescer constantemente na fé E alcançar o desejado progresso No caminho da justiça e da paz Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.